Gente, de repente começou uma névoa, uma neblina, não sei como é que se chama, que não dá, quer dizer, dá pra ver. Mas nunca vi assim, tá muito forte. Até aqui no vídeo não dá pra aparecer bem. Deixa eu ver do outro ângulo como vai ficar. Ah, no vídeo nem dá pra ver bem, mas nossa, nunca vi assim. Tá uma neblina muito, muito forte. Até já estava preocupada com Bia, porque eu mandei ela pra ir comprar açúcar e de repente começou essa neblina aqui. Cacimba muito forte. E até tá com um som, pensei que fosse chuva, que tava pra começar a chover, mas o sol nem tá brilhando bem. Você já ouviu esse som? É só neblina ali. Hum, é só. Ih, que estranho. Shalom família, bem-vindos a mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a minha rotina. Que hoje eu não sei o que que eu vou fazer, mas tem muita coisa pra fazer. Como varir a casa, organizar. Porque tem, ou por exemplo, ontem tiramos água e deixamos os bidons todos aqui. Então tem garumar lá no escritório. Tem louça pra lavar. Louça é função da Bia. Mas se for muito eu vou lhe ajudar, porque ontem ela não conseguiu lavar toda a louça na parte da tarde, porque estávamos ocupadas. Então a louça praticamente ontem ficou assim. Ela sempre lava a louça de manhã, quando acorda, né? Ultimamente até ela lava a louça no jantar. Tipo, depois de jantar ela já lava. Pra de manhã não ter que acordar cedo. E depois já lava a louça do matar bicho. Lava a louça do almoço. Do jantar. Mas quando não lava no jantar, sempre acorda cedo e lava a louça e tal. Então, ontem como ela não fez essa trajetória toda de lavar as três vezes. A louça certamente acumulou. Então, se ela precisar de ajuda, eu vou lhe ajudar. Mas tem bastante coisa pra fazer. Variar uma casa, variar a casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de like, pra me ajudar aqui no canal. Se inscreva, se ainda não é inscrito, compartilha o vídeo. E vamos a isso. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Família Alvito e Deus em colaboração com a Luz Silva. Nós fizemos essa collab pra entreter vocês nesse dia. Mostrar um pouco da nossa rotina. Ela vai mostrar a rotina dela. Eu vou mostrar a minha rotina. Que são rotinas praticamente diferentes. Então, vocês vão lá no canal da Luz Silva pra ver como é que é a rotina dela. Ela vai fazer compras. Então, ela vai mostrar tudo isso pra vocês. Ela tem um baby. E você que gosta de ver essas rotinas assim. De uma mulher, uma criança pequena. Quer se inspirar com vídeos de dona de casa. Esse é um ótimo canal. Você ir lá. E eu espero muito que vocês gostem. Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição. Pra vocês irem lá ver a rotina dela. Assim como vocês vão ver a minha aqui. Então, assim que terminar esse vídeo. Vamos lá no canal da Luz Silva. Não esqueça de comentar. Vim pela Marta. Vim pela Marta. Então, voltei aqui com vocês. A temperatura mudou um pouco. Já está bem escuro. Como vocês podem ver. A iluminação aqui mudou. Então, já almoçamos agora. Então, agora eu vou ralar o coco. Depois de ralar o coco. Porque eu quero fazer uma tapa, né? Inclusive, eu já arranquei. Deixa aqui eu mostrar pra vocês. Arranquei aqui as folhas de mandioca. Então, agora. Vou ralar o coco. E a Bia vai pilar amendoim. Ela gosta de pilar amendoim. Odeia ralar o coco. Eu perguntei o que queres fazer. Ela disse. Eu quero pilar amendoim. Como temos aquela ceifa. Que a Dama do Fogo nos presenteou. Então, pra ela ficar muito fácil. Além do mais. Nós aqui em casa não pilarmos muito amendoim. É bem pouco. Nem esse o copo. Então, é isso. Vamos continuar com o nosso dia. Eu já ia me esquecendo. Também vou fazer. Como é? Vou fazer. Vou experimentar fazer bolo de farinha de milho. Eu nunca fiz. Não vou mentir. E eu vi algumas receitas do YouTube. Fazendo bolo de milho. Eu não sei se vai dar certo. Se a farinha de milho deles. Lá é mesmo. A farinha que é a nossa. Tem um outro bolo. Que chamam de bolo do fubá. Também eu vi. Que é aquela farinha de milho. Mas eu vou seguir uma receita diferente. Que na verdade é mesmo. Fazendo o mesmo jeito. Na verdade. Então, nem vai ser diferente. Mas a farinha que eu vi da outra pessoa. É uma farinha amarela. Porém, não como a de fubá. Então, vi que realmente era farinha de milho. Então, eu vou ver se vai dar certo ou não. E eu vou mostrar aqui para vocês. Espero mesmo que dê certo. Então, este é o ralo. Que eu uso para ralar coco. Sempre fecho aqui com esse plástico. Para não ferir ninguém que passar por ele. Então, é sempre bom amarrar aqui. Então, eu vou higienizar agora. Para podermos... Meu Deus, barata. Para podermos ralar o coco. Vamos lá. Amém. Então, família, eu já estou aqui preparada para fazer o nosso, experimentar fazer o nosso bolo, né? Tomara que saia, porque ovo aqui tá bem caro. Então, se não for a sair bem, eu vou me sentindo pra perder. Mas, contudo, é bom. Eu fiquei com pouco óleo só aqui. Então, vou usar esse resto de óleo que ficou. Aqui tem um copo de farinha de milho, meio copo de açúcar, três ovos e óleo. Então, isso é o que nós vamos precisar. Acho que também vou usar óleo de coco ao invés de usar água. Não óleo de coco. Vou usar o leite de coco ao invés de usar água. Então, vamos a isso. Música Amém. 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 Aqui eu já pelei a matapa. Bom gente. O bolo já está aqui. Eu não estou a conseguir soltar. Porque o óleo. Fritou lá embaixo. Então grudou. Então eu vou tentar cortar Meu Deus, ficou duro Vou tentar cortar aqui Aqui tá mais frio Deixa só cortar e volto aqui Eu não sei como ficaria se tivesse colocado o fermento Já que é bolo de farinha de milho, né? Não é bolo de farinha de trigo Mas o cheiro tá bom A aparência aqui não tá assim Tá um tipo... A aparência assim aqui em cima tá bom Mas embaixo eu acho que primeiro eu enchi óleo Eu acho que não devia ter colocado toda aquela quantidade de óleo Sem contar que no leite de coco também já tem óleo Mas do resto eu acho que promete Agora só falta aqui provar Para saber o sabor, né? Se vale a pena ou não vale Deixa só virar a câmera e vocês me veriam provar Claro, né? Então agora chegou a hora H De saber se valeu a pena ou se não valeu Então... A aparência nem parece que é bolo de farinha de milho Parece mesmo um bolo normal Até a Rosana quando viu logo falou Bolo, bolo! Então vamos a isso Bom... Eu gostei Gostei de verdade Não porque eu é que fiz É estranho Porque eu nunca senti um sabor assim na boca Mas... Tipo um estranho bom, né? Então o que eu senti tipo um gosto Como de quê? Como tem leite de coco lá Abundou muito o sabor do coco Tipo de longe dá para sentir que tem coco E... É... Eu não sei Não sei explicar Não sei se é por ter fritado um pouco embaixo Tá meio crocante Então isso também deu um toque especial no bolo Então eu gostei Tá muito bom Eu aprovo Da próxima vez eu vou fazer mais Vou tentar fazer com fermento Mas muitas receitas que eu vi Farinha de milho Fazem sem fermento Mas da próxima eu vou fazer em maior quantidade E... Também conta que eu fiz numa forma muito aberta Eu acho que é por isso que fritou muito embaixo A forma era bem grande Para a quantidade de... De... Coisa De massa que eu tinha Então... Mas eu aprovei Tá muito bom Gostei bastante Eu acredito que todos aqui em casa vão gostar Não sei quando estiver frio Qual será o sabor Mas pelo menos agora que tá quentinho Tá super top Então família Eu não gravei mais nada Porque meu celular ficou sem carga Mas eu já terminei aqui De fazer o nosso jantar Aqui tem um bocado de chima Que já estava a queimar antes de eu bônus ar E depois aqui tem... Arroz E aqui tem a nossa matapa Essa matapa eu fiz na lenha Olhem como a panela ficou Fiz lá fora na lenha E ficou assim Então nós vamos jantar assim Então família Este foi o vídeo de hoje Agora eu vou tomar um bom banho Depois a gente vai jantar Ou vou jantar Depois vou tomar banho Ainda não sei Então... Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de like De se inscrever aqui embaixo Também não esqueçam De ir lá no canal da Lúcia Que ela também está gravando Uma rotina muito top pra vocês Pra quem gosta de comprinhas Vídeos de comprinhas Ela foi ao mercado Fez uma boa compra Pra mostrar pra vocês E é isso Eu espero vocês no próximo vídeo Deus abençoe a cada um de vocês E xalão Deus abençoe a cada um de vocês Deus abençoe a cada um de vocês